Beleza, beleza turma, tudo bom? Voltando aqui pra mais um assunto, tá? A gente tá no décimo capítulo da aula de ciências. Então vamos lá. Hoje, nosso assunto vai ser máquinas simples, tá? Beleza. É aula de ciências, não sei o que é que tem a ver, né? Mas tem, galera, tem a ver sim. Em ciências, o conjunto de roda-eixo, plano inclinado, alavanca, polia, engrenagem, plano inclinado, cunha, parafuso, professora, isso é ciências. É, vocês vão ver mais na frente porque está no assunto de ciências. Então vamos lá. O que são máquinas simples? As máquinas, galera, mesmo as mais complicadas, se fundamentam em princípios básicos conhecidos com esse nome, né? De máquinas simples. Qualquer instrumento que nos ajude a trabalhar é considerado uma máquina. São instrumentos que servem para facilitar a realização de um trabalho funcionando por uma capacidade de alteração de forças. Temos elas. Roda-eixo, alavanca, polia, engrenagem, plano inclinado, cunha, parafuso. Então a gente vai aprender um pouco sobre cada uma delas, tá? Então nós temos aí um tesouro, um martelo. Vamos lá. Por cima, ilustra a famosa história contada pelo escritor grego genial Arquimedes. Ao descobrir as leis das alavancas, ele afirmara que Dei-me um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Ao compreender o princípio das alavancas, Arquimedes com sua célebre frase Quis mostrar o grande poder de aplicação de forças que se pode obter através de uma alavanca. Galera, será que alguém conseguiria deslocar uma pedra com a massa de 100? 100 quilogramas? Certamente, essa não seria uma tarefa fácil, né? Se a pessoa não fizer o uso de um recurso. Então, olha só. Tem que ter o recurso para fazer essa tarefa. O uso de uma alavanca nos ajuda a fazer isso. Ela pode ser construída com a haste resistente e um ponto de apoio, tá? Que a gente vai denominar de fulcro, como aparece aí na imagem. Então, a gente precisa ter um ponto de apoio, tá? Ao compreender esse princípio das alavancas, como eu já havia dito, Arquimedes com sua célebre frase quis mostrar o grande poder da aplicação de forças que se pode obter através de uma alavanca. Então, olha só. Tipos de máquinas simples, como a gente já falou. Roda e eixo, alavanca, planta e plano inclinado, que são as rampas, as cunhas e roscas. E a polia. Roda e eixo. Para transportar, exemplo, transportar uma caixa usada, a gente empurra de um lugar para o outro, né? A gente pode até aplicar uma força sobre ele. É claro que se esse caixoto estiver sobre um carrinho, equipado com rodas que giram ao redor de eixos, a tarefa será muito mais fácil. Não concorda? O uso das rodas e os eixos vai facilitar a realização da tarefa de deslocar esses objetos. A gente chama de roda eixo. Facilita a realização da tarefa de deslocar objetos, tá? Com menor esforço. Duas rodas acopladas ao mesmo eixo, ó, duas rodas acopladas ao mesmo eixo, é, é, acopladas, sim, correias, são exemplos de dispositivos simples capazes de multiplicar forças. Diminuir ou deslizar durante o movimento. Ela vai tanto diminuir como ir mais rápido. Exemplo, máquinas complexas como automóveis, motocicletas e trens, alavancas, gangorras de parques para crianças, em tesoura, carrinho de mão, remo de barco, cortador de unha, abridor de garrafa, vassoura, martelo, abridor de lata, ou próprio, os nossos, até o nosso braço, ou os nossos pés, em vários outros objetos que a gente usa todos os dias, a gente tem o alavanque, porque a gente tem que precisar de um ponto de apoio. É uma máquina simples que tem a função de facilitar a execução de um trabalho. É um objeto que é usado para multiplicar e aumentar a força mecânica que pode ser aplicada um ao outro. O estudo das alavanques está diretamente ligado ao equilíbrio. É um dispositivo constituído, basicamente, de uma peça rígida, podendo girar em torno de um ponto de apoio, tá? Então, a alavanca, ela pode ser mostrada, vai permitir também amplificar e aumentar a força que o indivíduo vai colocar nela, tá? Além disso, o sentido da força vai ser modificada, tá, galera? As alavancas, elas fazem parte do nosso cotidiano. Quando alguém usa o pé de cabra para remover um prego de uma madeira, por exemplo, ele está usando a alavanca. As gangorras e balanças de dois pratos também podem servir da alavanca, certo? Voltando aqui, ó, o dispositivo constituído, basicamente, de uma peça rígida, podendo girar em torno de um ponto de apoio, que foi o que eu falei para vocês, ó, o ponto de apoio. Então, nós temos aí alguns exemplos, tá? Onde, nessa configuração, a carga, no caso aí são algumas porcas, não pode ser levantada pela força provocada pelas seis porcas pequenas na caixa da esquerda. Então, a gente vai aproximando-se do corpo de apoio da carga, né, tornando possível levantar. Então, desse modo, a eficiência de uma força que a gente exerce é maior quando a gente aplica a distância do ponto de apoio. Tá vendo, ó, o ponto de apoio tá aqui no meio. Ela vai pegar a forma maior por ser mais pesada. A gente tá aqui, ó, colocando já o ponto de apoio próximo ao mais pesado, ele vai levantar. Porque aqui está no outro local, tá? Então, é o ponto de apoio que vai nos ajudar. Os elementos de uma alavanca. Toda alavanca é composta por três pontos, tá? Três pontos básicos. Ponto fixo, que é o ponto de apoio, tá? No qual a alavanca, ela pode girar. A força potente, que é de quem faz a força. Vamos supor, a gente tem uma alavanca. Onde quem vai fazer a força nessa força potente sou eu. Que é o ponto onde vou aplicar a minha força motora. E tem a força resistente, que é a força de quem vai receber. Ou seja, o ponto se localiza na carga. Que vai mover ou sustentar numa posição de equilíbrio. Então, a gente precisa de ponto fixo, ponto de apoio, ponto de equilíbrio. Tá bom? A força é aplicada pela pessoa. Em caso, a força potente. É multiplicada e aplicada pela alavanca do outro lado do ponto de apoio. E, consequentemente, nós vamos ter a força resistente. Ó. Ponto de força resistente. Ponto de força potente. E ponto de apoio. Certo? As alavancas podem ser classificadas em três tipos. Interfixas. É... Interresistente. E interpotente. Certo? Quando o ponto de apoio está situado no meio, isso é entre os pontos de aplicação de força e o objeto, mostra que é um apoio interfixa. Aqui, a gente tem um ponto de apoio. Ó. Aqui é o ponto de apoio. Aqui é o ponto de força. E aqui de resistência. A tesoura é um tipo de apoio interfixa. Porque tem uma força aqui, de um lado. A força de outro. E o ponto de apoio no meio. Interresistente. E a força resistente é quando os objetos que querem aplicar a força, fica no meio. Isso é. Ele tá entre o ponto de apoio e apoio potente. Os exemplos desse tipo de alavanca são quebra-nós, abridor de garrafa, carrinho de mão. Ó. A gente tem o ponto de apoio, que aqui no caso, ó, é a rodinha. O ponto de resistência, onde vai conseguir suportar o peso. E aqui, o ponto de potência, onde a gente vai colocar força. Interpotente. Nesse tipo de alavanca, a força potente e a força aplicada, ela está entre o ponto de apoio e o ponto de resistência. Certo? Os exemplos desse tipo de alavanca são que a pinça e o cortador de unha. O cortador de unha, você aplica a força no ponto final, certo? Ó, tipo assim. Aplica a força no ponto final. Aqui, nós vamos ter o ponto de apoio, que é onde ele tá. E aqui, a parte da pressão. Olha essa outra aqui. Segura, ponto de apoio, a potência, onde a gente tá colocando força e a resistência, onde ele tá levantando o peso. Olha aí, os exemplos. Você sabia que as alavancas são mais do que comuns em nosso cotidiano? E até hoje, elas são encontradas em nosso corpo? Sim, nosso corpo. Sim, senhor. Nós temos aí... Vamos lá. Quando nós levantamos algo com os braços, nós estamos colocando o quê? Força, potência. Nós estamos fazendo o papel da alavanca para esse objeto. E nós estamos colocando resistência. Sendo o nosso cotovelo o ponto de apoio. Eu tenho o braço, já passando aqui para o ombro. E o meio, eu vou ter o quê? O nosso ponto de apoio, que vai ser o cotovelo. Ponto inclinado. E aí, galera? A gente precisa desse ponto inclinado. São úteis, porque podem reduzir a força necessária para mover um objeto verticalmente. Tá? Então, aqui nós temos o ponto inclinado. Aqui nós temos o objeto. E aqui, ele vai ser movido mais rapidamente. Claro, a gente vai colocar um ponto de resistência aqui, onde a gente vai segurar o objeto. É uma superfície plana, inclinada, em relação ao horizonte. Tá? Eles vão servir para multiplicar as forças, cujos pontos de início e fim encontram-se em alturas diferentes. A gente pode levantar qualquer corpo usando força menor que o peso desse próprio corpo. Porém, o trabalho realizado não se altera. O trabalho é o mesmo se elevarmos o corpo verticalmente através do plano inclinado. Alguns exemplos são rampas, cadeirãs, estrada, cunho e parafície. Então, a vantagem mecânica do plano inclinado depende da realização entre o comprimento do plano e a sua altura. Beleza. Primeiro, quanto menor o ângulo de inclinação, maior a distância. Tá? E menor o esforço. Quanto maior o ângulo, menor a distância e o esforço vai ser maior. Sendo assim, quem sobe uma ladeira menos inclinada usa menos força, mas percorre uma distância maior, tá? Olha só. Aqui nós temos um ponto inclinado. Tá vendo? Ó. Inclinação. Um ponto fixo. Aqui é uma rampa, ele está colocando a força, ele está colocando ponto de força. Sendo que aqui, ele vai diminuir a força aplicada pela movimentação do objeto. Por quê? Porque o plano inclinado, ele vai ajudar. Exemplo de um plano inclinado é a rampa. Ela facilita o trabalho de levar o corpo de um nível para o outro mais elevado. No entanto, vai diminuir a força que a gente vai aplicar na movimentação desse objeto com a distância percorrida que vai ser maior. Olha só. Outros exemplos. Força. A força é aplicada. A força aplicada vai ser reduzida ao custo do aumento da distância. Pelo qual o objeto tem que ser deslocado. Então, a gente tem aí uma grandeza chamada força. Tá? Cunha. Cunha é um objeto que possui dois planos, dois lados. É... Postos em um ângulo agudo. É resultado de uma força maior. Serve para cortar com maior facilidade vários metais. Entre eles, a madeira. Exemplo, o machado. Tá? Olha só. A rosca. Quem já ouviu falar em rosca, né? Inclusive, os pais têm aqueles parafusos. Ela ajuda a encaixar o parafuso em óculos que se usa muita força. Plano inclinado envolvido em um eixo. Olha só. A gente tem aí. Ele é como se a gente estivesse pegando... Nesse exemplo, a gente estivesse pegando um papel e fosse enrolar no lápis. Por exemplo. E aqui, nós temos a rosca. Tá? A do parafuso, ó. Ele vai fixando. Tanto mais rosqueado, mais parafuso vai... Ou mais fixo vai ficar. Temos aqui. Temos aqui. A polia e as rodanas. São rodas que giram em torno de um eixo. Aqui nós temos o eixo, tá? Ó. Aqui nós temos o eixo, certo? E as duas rodanas. São máquinas simples, utilizadas basicamente para elevar verticalmente o corpo por meio da aplicação de forças. Em cordas e em corrinhas. Então, às vezes a gente passa por um edifício, uma construção grande e eles colocam as rodanas para puxar o material que está embaixo. Elevar o objeto, mudar a direção da força aplicada e multiplicar a força com dois ou mais rodanas. São largamente utilizadas aí, ó. Na construção civil, para levar material entre níveis diferentes. A polia, tá aqui, ó. A imagem a seguir mostra uma pessoa levantando um objeto por meio de uma única polia. Essa aqui. Essa parte. As polias são fixas, não diminui a força aplicada. Onde a força aplicada na alça é a mesma do peso, tá? O benefício é a facilidade de posicionar um objeto no lugar desejado. Serve para mudar o sentido de uma força. Olha aí, ó. A polia não é uma vantagem mecânica. É força igual resistência. É a potência igual resistência. Nós temos aqui uma base. Que é o nosso ponto de apoio. Certo? Nós vamos ter a potência, que é a força que a gente coloca. E a resistência, que é o material que a gente vai elevar. Temos as polias móveis. Elas se movem, ó. São duas polias, certo? A gente tem aqui duas forças que a gente vai aplicar. Ó. Rodando fixa. Rodando móvel. Rodando fixa. Você tem uma roda. Rodando móvel, duas rodas. Aqui a gente tem a força necessária para levantar o objeto de peso. É definida a partir do número de polias. Configurado no seguinte. Então, a gente tem essa equaçãozinha aqui, onde a força vai ser denominada pelo peso. E o número de polias. Então, a polia dois, três e quatro, no sistema a seguir, são móveis. Ó. Dois, três e quatro. Porque essa aqui é a primeira que a gente vai colocar força. Tá? O restante são móveis. Gente, a gente tá finalizando aqui a parte de máquina simples, certo? É... Eu vou colocar lá no grupo a parte do exercício de vocês. É uma parte bem simples, essa questão das máquinas, tá? E é bem mais rápida também e mais fácil de a gente aplicar, tá bom? Então, a gente fica por aqui e até a próxima aula.